Não viaja nem me não Como é que é? Não entendi Não viaja nem me não Por quê? VH é nóis, senhor É praça 7, mané Acabou com meus narmos Nós nunca paramos, não, senhor Nós só dá um tempinho, senhor O bagulho é doido, senhor, tá ligado? Agora não deixa eu desresar Não viaja nem me não Por quê? Tava aqui pensando em você Lembrando da cena da gente Nós dois fudendo pelado Tu por cima e eu por baixo E tu gemendo e cê tanchei De vontade no caralho E hoje você tá de volta Eu já entendi o seu recado Vão para logo de conversa E vamos logo pro meu quarto Bate a xota no saco Sa safada do caralho Bate a xota no saco Sa safada do caralho Viciei nessa buceta E tô com o pau infernizado Viciei nessa garota E tô com o pau infernizado E não paro de macetar De empurrar nela de quatro E não paro de colocar De empurrar De empurrar De empurrar De empurrar De transar com ela De quatro De quatro De quatro Fudendo ela pelado De quatro De quatro Socando ela pelado Um viagem animinosa Como é que é? Não entendi Un viagem animinosa Por que? IH é nóis, senhor É praça sete, mané Capou que nós funcionamos Nós nunca para, não, senhor Nós só dá um tempinho O bagulho é doido, senhor Tá ligado? Nós não deixa a vida desregisar Un viagem animinosa Por que? Tava aqui pensando em você Lembrando da cena da gente Nós dois fodendo pelado Tu por cima e eu por baixo E tu gemendo e cê tá cheio de vontade no caralho E hoje você tá de volta Eu já entendi o seu recado Vão para logo de convença E vamos logo pro meu quarto Bate a xota no saco, sa safada do caralho Bate a xota no saco, sa safada do caralho Viciei nessa buceta e tô com o pau infernizado Viciei nessa garota e tô com o pau infernizado E não paro de maceta, de empurrar nela De quadro e não paro de colocar De empurrar, de empurrar, de empurrar De transar com ela De quatro, de quatro, de quatro Fudendo ela pelado De quatro, de quatro Chocando ela pelado